Sobre o GH Que a gente acabou falando aí Sobre a minha vida e tal Eu queria até aprofundar Esse assunto com o Manu Só que ele falou, poxa, disso eu desconheço Eu queria ver melhor pra trocar ideia Você Sente uma diferença de um GH pro outro Eu vi um protocolo De um coach muito pica Um atleta muito bom Que o cara faz esse mix de GH ao decorrer do dia Ele usa um GH Assim como é usada a insulina De meia vida GH lento e rápido Pra fazer essas manipulações Faz sentido isso na sua cabeça? Com certeza O GH ele leva a produção de um subproduto Qual que é o subproduto? Do GH Ele faz o GF1 Se eu tô fazendo um GH de ação longa Ao longo do dia Tô fazendo um Nord de manhã E tô fazendo um Sizing Pré e pós treino Que é ali que você precisa Eu vou ter IGF1 o dia inteiro E aí galera Só que daí tem uma questão importante Alto nível Alto nível Aqui Tem uma questão importante É O IGF1 Ele chama assim Porque ele é o hormônio Semelhante a Insulina Insulina Então o que é que ele pode fazer? Ele liga no receptor de insulina E pode causar Desensibilização de receptor Você pode se tornar resistente A insulina Ele também pode te deixar diabético Aí você manda insulina junto É um dos mecanismos pelo qual o GH pode deixar a gente diabético Mas mesmo mandando insulina junto? É aí que entra a insulina Então É isso que eu falei E aí galera Resolve Consultoria Master Aqui Triple A Tem muito esse papo Isso é pra poder jogar Isso aqui é papo De altíssimo nível Que é só com mentoria Ganga Se é pra jogar o bagulho no ventilador Vamos Joga Joga A gente tá falando aí de jogar por exemplo Uns 4 ou 6 UIs de Nord de manhã Não Não Calma Bebezinho Eu vou falar o protocolo que eu gostaria Vou falar de antinormal Não Não Vou falar o protocolo que eu gostaria Isso aí É só pro 4 ou 6 UIs de Nord de manhã Pute cachorro do cara Com Vai Uns 30 de lantos Pré-treino Faria aí uns 8 de sizing Caramba Entra É mais uma pancada maior Entra Pós-treino eu faria primeiro size em EV Faria também uns 8 UIs E esperaria mais um periodozinho Jogaria daí as ultra rápida Uma média de uns 15, 20 minutos depois do EV Eu faria a intramuscular ultra rápida Uma log Aí vai depender de quanto você aguenta comer Eu acho que até uns 30 UIs é aceitável Eu já entraria com a insulina junto com o GH pré-treino E depois pós-treino Cara, então Eu particularmente não gosto da insulina no pré-treino Mas aí o cara vai usar aquele mix lá Não, vai, vai Palatinose Gatorade O caralho Aminoácido É que, então Pro pump mesmo Dá um grau Isso aí é o gosto O bicho tá fibrando só de se mexer Aí é o gosto Entendeu? Mas tipo assim Eu não gosto de usar muito a insulina pré-treino Não vou mentir pra você Tá? Mas é uma estratégia É uma estratégia Mas aqui é Você acha o que é muito agressivo? O que é que você... O perigoso Eu acho perigoso Do cara ter uma hipo no meio da parada Ah, mas quem é? Quem tá nesse nível O cara já é macaco velho Já tem uns negócios ali Já deixa a bolsa carregada Eu tenho o protocolo do Mylos lá Que ele coloca a insulina pré Acho que tem até insulina intra Caralho Do trem do Carapá Para lá, para ali Não, aí é outro nível É, mas isso aí Isso é o MonsterCast, cara Só no MonsterCast vai ter um papo desse Tão aberto E de nível, cara A bala pra pagar É, tá parado É até o dinheiro Que imagina Ó Jogando baixo Que nem ele falou Seis weed nord E oito e oito Dezesseis weed size Por dia Por treino Dia que você vai treinar Geralmente No mínimo cinco vezes na semana É É, cara Estão falando aí De no mínimo uns dez mil reais E pessoal Só pra Dez pau Não me deixar mentir Pessoal falando que eu tô inventando conversa E tal, não sei o que Quem tá falando isso? Nosso querido Axel Tijuca Não, quem tá falando isso? O Gão tá na live O Gão tá na live Não me deixa mentir O Gão É ou não é? Pode ser sincero Não, não Você tá louco Não, não, não Não, não Não que ninguém falou nada Mas tipo assim O pessoal tá O pessoal tá falando assim Não Tá Isso aqui Estamos mentindo Pra menos Pra menos Se tiver alguma mentira aqui É pra menos O Gão respondeu assim Easy É malandro É velho Não Aqui o papo é isso Se for pra ir No nível Ultimate Ultimate mesmo A coisa é bem louca gente Não é Não é brincadeira Então assim Peguem isso como sendo educativo Lógico Entendeu? Quem tem dez contos pra chegar aí O bom é que ninguém vai tentar copiar Que ninguém vai ter Ninguém vai ter condição financeira Exato Mas meu medo é que se o cara Tentar fazer isso Por exemplo com Com China É Galera Meu irmão Papo reto aqui Que tropinha Essas porra aí irmão Esquece O verde que usava Vinte de quim Água de injeção Eu falo porque Eu torrei muito dinheiro Nessa merda Pensando que era alguma coisa Eu tava tomando água de injeção Eu fiquei muito puto Entendeu? Então se eu pudesse voltar no tempo Teria economizado Um bom dinheiro Tá ligado? Com essas águas de injeção Com certeza Então GH meu irmão É farmagrade E só Mais nada Não tem Conversa É farmagrade A ponta acabou Não vale o risco Não vale o investimento Não Simplesmente você tá tomando água de injeção Não tá tomando nada Você tá pagando de pago Não Antigamente os caras Não colocavam um P3 dentro É R$1.500 Aí você tá jogando R$1.500 no lixo E galera Não caiam na mulher Que tem um filho Que desviou Cinco do hospital Que pega na saúde pública Não Meu GH chega com o lacre da farmácia E Bonito né O nosso né O nosso né Exato Jorgeão Olha aí Vai explanar já Não tem Não tem Não tem o que explanar É com receita Tudo certinho Por isso que eu falo Eu compro em farmácia Exatamente Entendeu? Eu compro em farmácia Graças a Deus hoje posso comprar Não é igual bebezinho Não Não Mas você pode É que eu Deixo É Tem prioridade Ou você pode Que tem um filho Não tem o queijo É que eu falo em farmácia É que eu falo em farmácia É que eu falo em farmácia E eu falo em farmácia